Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Clube de Leitura do Ministério Público do Estado do Ceará. Hoje eu estou aqui com satisfação imensa, porque eu estou falando sobre um dos meus escritores preferidos, Machado de Assis, seu livro escolhido no último encontro, a gente vai conversar hoje sobre Memórias Póstumas de Brascubas, que particularmente está no meu top 3 de livros da vida, não sei se entrou no de vocês, se vocês gostaram ou não, se lembraram da época do colégio, mas antes de entrar no livro em si, eu vou dar as boas-vindas a vocês, vou me apresentar um pouquinho, eu sou o Rafael Caneta, servidor, lotado na Sétima Procuradoria de Justiça, Sou responsável por um clube de assinatura de livros chamado Pacote de Textos, adoro leitura, e eu acredito que todos que estão aqui também, mas de boas-vindas aqui eu tinha também preparado no começo para perguntar se tem algum novato, eu sei que não tem, eu sei que o único novato aqui é meu pai, então já comecei com ele, já o conheço, pai, dê um alô aí para todo mundo, meu pai mandou um tchau. Boa noite. Boa noite. Aqui só explicando, eu acho que é a primeira vez que meu pai participou de um clube de leitura, aqui é uma coisa bem informal, a gente vai ficar conversando, nada muito teórico, nada muito técnico, são impressões de leitura, é a gente dizer o que achou, se gostou, se não gostou, o que é que gostou, o que é que não gostou, mas nada muito embasado em teorias, nada disso, é uma conversa como se a gente estivesse num café, na mesa de um bar, falando sobre livros, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer com as nossas leituras, trazer para o nosso dia a dia, desmistificar essa ideia de que a leitura é um ato solitário, porque não é. O ato de ler é solitário, mas depois a gente compartilha. Eu não vou me alongar muito na apresentação, tá? Machado de Assis, um escritor do século XIX, escritor brasileiro, carioca, nascido no dia 21 de junho de 1800 e alguma coisa, eu sei que é 21 de junho porque é o dia do meu aniversário também, então ele é tido como um dos maiores escritores brasileiros e, por que não, também mundiais. Ele é um dos poucos escritores brasileiros de renome, tanto é que ano passado, 2020, fizeram uma edição nova de Memórias Póstumas de Brás Cubas nos Estados Unidos e em um dia foi vendida toda a tiragem, para vocês verem a importância dele para a literatura, não só brasileira, mas mundial. Na época que a gente estudava no colégio e tal, hoje em dia mudou um pouco isso, mas na época que a gente estudava no colégio, fazia uma diferenciação entre os romances realistas e os romances românticos do Machado. Memórias Póstumas entrou nessa categoria de romances realistas e tal, a gente vai conversar um pouquinho só para desmistificar também um pouco disso, dessa questão dessa diferenciação, que é realista, que é romântica e tal. Mas eu queria perguntar primeiro para vocês, todo mundo leu ou releu, enfim, porque para mim, sei lá, qual é a minha releitura desse livro. Como eu falei, está no top 3 de livros da vida junto com Don Casmurro e com o Grande Sertão Vereiras, então eu já li esse livro, sei lá, umas 5 vezes. Eu tenho 3 versões dele aqui comigo, só para... Tenho essa, essa que é a mais surradinha, a bichinha mais... Para quem não leu nessa versão e para quem achou complicado e tal, é a que eu mais recomendo, porque só essa edição aqui tem 530 notas de rodapé, quase. São 528 para ser mais exato, não seja a apresentação muito boa. E eu tenho essa aqui também, que é uma coleção que saiu com a obra completa do Machado, enfim. Mas eu queria perguntar se todo mundo leu, todo mundo releu, o que é que achou. Vamos lá, todo mundo leu? Eu reli, eu reli, assim, não foi... Não consegui reler na sua inteireza como eu queria, não deu. Mas, assim, deu para lembrar, deu para sentir, né? Eu já tinha lido há pouco tempo o outro dele, né? O do Bentinho e da Captur. Então, assim, foi ótimo por isso. Foi muito bom por isso, porque é aquela narrativa dele mesmo, né? Aquela linguagem. E, assim, mas nesse aqui, eu achei que ele... Assim, ele mostra mais ainda como ele era culto, né? Através das citações, né? De tudo que ele traz, né? A respeito dos filósofos, a respeito dos outros escritores. Eu achei mais marcado por isso, né? Mas depois eu até, Rafael, se houver oportunidade, até porque também aqui o foco é o Memórias Póstumas, para tu me dizer, né? Assim, dizer das diferenças, né? Se os dois são do realismo ou não. Alguma coisa que tu puder pontuar de um para o outro, né? Tá certo? Tá. Pronto, só isso. Tá certo. Tu dê o Memórias Póstumas, entendeu? É, os dois são da fase realista do Machado, né? O Machado começou, os romances dele são divididos, como eu falei, nas duas fases, né? Tem a fase romântica, que é a primeira fase, que começa com ressurreição, aí vai a Garcia, a mãe, a Luva e Helena. Acaba em Helena, essa fase romântica, e depois começa essa fase realista, que é a fase em que ele tem mais destaque. Que aí começa com o Memórias Póstumas e as Curvas, aí vai Dom Casmurro, Exaú e Jacó, e termina com o Memorial de Aires. São os quatro. O Memorial de Aires já é mais no finalzinho mesmo, é de 1908 e tal, que é o ano que ele falece, mas em 1907 ainda tem o Exaú e Jacó, que ainda faz parte dessa tríade dele de livros realistas, mas os dois fazem parte da escola realista do Machado mesmo. Ah, tá certo. Para quem não leu ou para quem não lembra, para quem não leu ou não lembra, Memórias Póstumas e Brás Cubas são memórias, como o próprio título diz, de um defunto autor. Brás Cubas, que é o protagonista, narrador, ele começa o livro narrando o próprio enterro, falando, ó, morri, sou um defunto autor, escrevi algumas coisas quando era mais novo, quando era vivo e tal, 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 mas eu considero, ele fala que a Campa foi um novo berço para mim, ou seja, o Jazigo é um novo nascimento para ele, ele se revela escritor a partir dali, e ele vai contar a história dele. E aí, contando a história dele, tem muito dessa tinta de ironia, dessa intertextualidade que a doutora Lucena falou aqui, que o Machado é mestre em fazer isso. Se a gente for pegar o tanto de referência que ele faz, tantas obras dos outros autores, escritores, filósofos, pensadores, como a própria obra dele, a gente vai ver que está tudo interligado. Nesse Memórias Póstumas, a gente vê personagens que estão ali em Quincas Borba, que é outro livro do Machado, a gente vê um pouquinho de Dom Casmurro também, a gente vê Exaú e Jacó, então a gente vê tudo ali, todas as personagens que orbitam na obra do Machado. E ele vai construindo uma história em que ele vai fazendo uma sátira à sociedade daquele momento, do final do século XIX, por ali, principalmente criticando o cientificismo, criticando um pouco do romantismo que tinha antes, daquelas histórias românticas muito bonitas, da sociedade, então, que ela é calcada mesmo, ela é voltada para uma ascensão social. O que eu vi ali, na Virgília, pelo menos, é uma mulher que está ali no momento em que ela se entrega para o marido, foi porque ela foi alçada à condição social que ela queria ter, então, só naquele momento em que ela se derrama para o marido, porque ela teve a ascensão que ela queria, e não só ela, não vamos só botar na personagem feminina, o próprio Brás Cubas, ele também tem uma... ele se volta a essa intenção de ascender socialmente e tal, e eu acho que o Machado faz muito dessa crítica também nesse livro, ele faz uma crítica ao cientificismo de então, ao darwinismo, a tudo aquilo, a essas filosofias de boteco que a gente fala, essas... O Kinkas Bohm é um personagem sensacional para mim, divertidíssimo, assim, aquelas teorias que ele inventa, o humanitismo e tal, que até se você for pesquisar aí, tem um verbete explicando o que é o humanitismo. Na Wikipédia, eu acho que deve ter uma pesquisa tão grande, que eu não quero nem saber e tal, que... Enfim, eu acho que são alguns dos traços das Memórias Fortes, e esse livro tem passagens que viraram ícones da literatura, como a própria dedicatória, a dedicatória é uma das dedicatórias mais conhecidas da literatura mundial, se você for lá e dedica este livro ao primeiro verme que roeu, tal, 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 isso aí todo mundo conhece, a parte do... A última frase do livro, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da minha miséria, ali também é um trecho, a Maria, citadíssimo, e agora eu queria ouvir de vocês, porque senão eu vou passar a noite aqui falando sozinho, e quando começa a falar de Machado de Assis, para mim eu vou, 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 e não paro. Então, quem quiser contribuir aqui, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Vamos lá, gente. Pois eu vou começar, já que eu vou já ter que sair. Eu gostei muito, Machado de Assis realmente é diferenciado, né? A gente estava comentando lá na escola como ele intervém, ele está narrando, mas aí ele faz uma colocação assim filosófica, aí depois volta, ah, isso aqui, ele é engraçado, né? Do jeito dele, ele tenta ser engraçado na narração da história, fazendo uns capítulos assim, nada a ver, aí depois ele tira a onda com o capítulo que ele fez, né? Ele é bem interessante, eu fiquei pensando, poxa vida, para a época, ele devia ser um sucesso bombástico, muito bombástico, porque hoje, a gente vê esse diferencial dele, não era, não, né? Não era muito valorizado assim, não, mas ele é bem diferenciado mesmo. Enfim, e tem um linguagem, às vezes, difícil, né? Para a gente, porque é de época, e também porque ele é muito puto, né? Mas foi bem tranquilo, no início do livro, eu achei que, antes de começar realmente a narrativa, você fica assim, sim, não vai sair disso, não, porque ele fala de uma coisa, fala de outra, e não tem continuidade, né? Mas, no geral, eu achei uma obra bem leve e engraçada. Do jeito dele, eu achei engraçado. Essa questão, essa questão da, dessas interseções que ele faz durante o livro, o Machado é muito bom fazendo isso, ele faz essas interrupções mesmo, aí, em Memórias Póstumas, é mais, por quê? Porque ele quer dar, como você está relatando um fato da sua própria vida, a gente vai lembrando de coisas, e às vezes, a gente mesmo se diz disso. E ele também faz, ah, nem me lembro. Às vezes, esse não me lembro é proposital, por algum motivo, depois, vai na frente, ele explica, ou não, ele quer deixar nas entrelinhas, que o Machado também tem muitas, muitas coisas, ele deixa nas entrelinhas. então, ele é, eu também acho engraçadíssimo, assim, ele, ele dá para a gente essa desconfiança do narrador, eu participei uma vez também de um encontro, de uma live com a amiga minha, justamente para a gente conversar sobre a confiabilidade do narrador. Quando a gente escreve um livro em primeira pessoa, a gente sempre tem que desconfiar de quem está contando aquela história para a gente. Então, o narrador de Memórias Póstumas, a gente tem que ser, peraí, ele está me contando isso, mas será que é isso mesmo? Tem, essa edição que eu mostrei para vocês, tem uma introdução e tal, em que é um, é meio que um estudo, e aí o autor, ele pega e fala, olha, é, chega uma hora que a gente desconfia que a Virgília está grávida do Brás Cubas, mas será que ela está grávida mesmo? Porque em nenhum momento ela fala que está grávida. Quem está contando que a Virgília estava grávida é o Brás Cubas. Então, a gente tem que sempre ter essa, botar essa pulguinha atrás da orelha quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, sabe? É, é porque toda narrativa em primeira pessoa, ela coloca realmente essa suspeita, que é a sua visão, é diferente do narrador em terceira pessoa, que ele dá ali a visão de todo mundo. Então, é bem, e o Machado de Assis, ele faz isso perfeitamente, faz isso com o o Brás Cubas, porque, outro detalhe, ele está morto, então, quando você está morto, ele não tinha pudor nenhum em falar tudo o que ele fez, de certo, de errado, de bom, de ético, de antiético, então, ali ele estava despido de todo e qualquer pudor, e a ironia dele é justamente isso, aquele desprezo pela vida que ele levou, pela vida que existia, por aquela realidade da época, e ele ainda dava graças a Deus por não ter deixado nada dele, ele não deixou nenhum rastro da passagem dele na terra, tipo assim, eu fui o inútil, o cara era jovem, era rico, era burguês, estudou em Lisboa, teve várias amantes, está cortando? Não, estudou em Coimbra. Estudou em Coimbra, tinha a menina lá, a Virgília, que tinha esse caso aí, amoroso, às escondidas, que ela não tinha culpa nenhuma, não sentia culpa nenhuma, então ele expunha as fraquezas daquela sociedade que ela, aparentemente, ela era toda correta, era toda certinha, a forma da vestimenta, a forma de se portar, mas, na verdade, ela tinha vários e vários podres, e ele tinha ampla liberdade para falar sobre isso, porque ele já estava morto, então ele não ia comprometer ninguém. E o Machado de Assis, ele tem uma característica muito interessante que é essa capacidade que ele tem de descrever com minúcias um texto sem se tornar enfadonho. Ele, apesar da linguagem dele ser uma linguagem, como a Marcela disse, que é difícil por conta da época, mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser super coloquial, ele consegue se fazer entender, é por isso que ele é um clássico, não é, gente? E Machado de Assis tem a proeza de fazer um livro com sei quantos capítulos, com mais de cem capítulos, que numa página ele coloca dois capítulos, no outro capítulo ele coloca apenas um parágrafo, só quem pode fazer isso é o Machado de Assis, se eu for fazer isso, a Maria Maria, eu vou ser condenada, execrada e morta. É uma característica dele, não é, Grace? Isso, porque o Dom Casmo também tem, do mesmo jeito, a mesma história dos capítulos. A forma dele escrever era muito inovadora, não é? E ele estava passando essa fase do realismo só para a gente se situar, que antes era o romantismo, aquela coisa exagerada, aquele amor exagerado, tudo era demais, tudo era superlativo, que o José de Alencar fez isso muito bem, com a Irassema, aí já tem aquela quebra com o Machado de Assis, que é uma crítica à realidade, à sociedade daquela época, que estava passando aquele período de transição da independência, do escravagismo. Enfim, ele faz esse corte temporal muito bem. Machado é Machado, não é? E esse personagem, ele é simplesmente maravilhoso. Ele é irônico, a gente ri com ele, a gente se diverte com ele, apesar dele ser safadinho, mas ele é muito engraçado. Enfim, é um livro que... Safadinho é pouco, né? Safando! Safando! E é por isso que ele é um clássico, que até hoje a gente lê esse livro na adolescência, no ensino médio, hoje chamado ensino médio, quando a gente relê, a gente tem uma leitura completamente diferente. Eu até escrevi um texto sobre isso para a gente reler um clássico. É impressionante como a gente, ao reler um clássico, a visão que a gente tem é completamente diferente, até mesmo por causa da maturidade, das experiências que a gente vai ter na vida. Exatamente. Quando a gente lê um clássico, quando é adolescente, às vezes é chato, é enfadonho, eitimara, eu não vou ler isso aqui não, coisa de época, do tempo do bumba, mas quando a gente vai ler com os olhos da maturidade, já é completamente diferente, é como se estivesse se descortinando um mundo completamente diferente. Machado de Assis é o único, que bom que vocês gostaram dessa dica aí. Está no meu top também, top dos 10, viu? Grace, se eu notei, por exemplo, ele mostra, eu acho assim, eles estavam, no caso, disputando a Virgínia, e eu acho que ele foi pleitear a vaga de deputado, mas para ficar com ela, porque perdeu o secretariado, e ela deixou o romance com ele porque ele foi ser ministro, e aí ele mostra o capítulo que ele não diz nada, ele só bota de como eu não fui ministro, quer dizer, ele não conseguiu chegar a ser ministro, e aí ele não diz nada, não bota nada, só bota umas reticências. Não tem o que dizer, não foi, né? Não foi ministro, mas sabe o que eu achei interessante? A gente observa as coisas da atualidade, você observa assim, ele foi um cara abastado, foi rico, estudou em coimbo, como diz aí a Luciana, aí ele conta a vagabundade dele na faculdade, ele foi o playboy daquela época, ele foi o playboy daquela época. Era um bom virgão, era um bom virgão. Aí quando ele chega, qual é o que é que o pai, que o pai quer que ele seja deputado, pronto. Pronto. exatamente o que o pai quer que ele seja, deputado, político, porque a gente observa que a história, ela se repete exatamente nesse aspecto. Aí ele fala, eu estou até procurando aqui, porque eu peguei uma edição de 2019, quando eu li, eu li na, quando eu estava no ensino médio e achei enfadona, do jeito que a Grace está dizendo aí, eu peguei uma edição de 2019 que tem exatamente um comentário sobre quem era o filósofo que ele citava, foi o que ele escreveu, muito interessante, eu achei essa edição. e aí ele diz uma coisa, que quando chega lá no, 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 quando chega lá no, no, no parlamento, está lá o rival dele, né? E aí o rival, toda vez que ele, que ele articula uma coisa, o rival apresenta uma contestação, exatamente pela rivalidade, que eles eram amigos, ele nunca desconfiava, da traição, depois que ele desconfiou, quer dizer, não tinha substância, não tinha conteúdo que eles falavam na realidade, era só a questão do interesse pessoal e particular que eles tinham, essa divergência. Então, é uma repetição, a gente observa, a gente observa a atualidade, isso é uma repetição do que a gente, do que a gente está observando, a gente que passou, eu falo assim, nós que passamos agora por esse problema aí com a PEC 05 e a gente observa quem tem conteúdo, quem fala por que quer, quem está trabalhando pelos seus interesses e ontem eu vi um comentário do Vencina na TV Cultura, aí o cara disse, o que você está achando do Brasil? Aí ele disse, o que é que você acha de um país que tira 87% de toda a verba do Ministério da Ciência e da Tecnologia? e coloca no fundo partidário para entregar os deputados do Centrão que não tem nenhuma proposta de crescimento para o Brasil. É exatamente isso, a gente percebe que ele teve tudo, ele era um playboy e ele não consegue deixar nada de legado nesse aspecto, ele não consegue deixar nada, acrescentar nada do que ele recebeu, continua a mesma coisa. ele não aumenta o patrimônio do pai, ele não faz um propósito, agora, um propósito verdadeiro para poder mostrar que ele é um cara de valor, que ele era um deputado que tinha propósito, nada, ele não tem, assim, uma coisa, eu vejo nesse aspecto, é nesse aspecto que eu analisei, que ele teve todas as... Doutora, tanta verdade que, assim, quando ele foi querer ser deputado, ele queria ser deputado como a senhora falou, doutora, era meramente um interesse pessoal, tanto é que não tinha ideologia, você não vê em um momento nenhum, vou ser deputado pelo liberal, pelo conservador, não, eu vou ser deputado, eu vou ser deputado, a gente não vê uma defesa de ideias, de ideais, né, então, isso é uma das críticas também do Machado, até porque naquela época, segundo o reinado, por aí, a gente tem uma frase clássica do segundo o reinado também, que é, não há nada mais liberal do que um conservador no poder, e não há nada mais conservador do que um liberal no poder, é isso, então, não tinha diferença entre um e outro, ele queria ser deputado por ser deputado, pelo status, pela condição social, por tudo isso, pela vigência, por ela também, por ela também, claro, e assim, o que foi falado aqui também algumas vezes, da questão da linguagem do Machado, é engraçado que para a gente, hoje em dia, de fato, é uma linguagem, mas para a época, era uma linguagem muito informal, ele quebrou o que tinha antes do Zé de Alencar, que era uma coisa, eram frases rebuscadas, longuíssimas, eruditas, cheio de adjetivos, Machado não, Machado cortou os adjetivos, deixou uma coisa mais próxima de uma linguagem, apesar das referências que ele faz, das intertextualidades, mas o que ele usava de linguajar era uma coisa mais próxima, inclusive, com capítulos que eram só reticentes, que aí eu achei a parte do, um capítulo que eu esqueci o nome, mas alguma coisa que faz referência a Adão e Eva, que eram as relações dele, são só três pontinhos, você que imagina, pontinhos, esse diálogo direto que ele faz com o leitor também é muito legal, ele faz com que, você aí leitor, fica contigo, você pense aí o que você quiser. Isso, isso, eu acho que a genialidade do Machado está nessas entrelinhas, está no que ele conta e no que ele não conta. É, é como se ele estivesse sentado aqui perto da gente contando, como se fosse isso, bem... O que ele quer contar, ele conta a linha e você se imaginando o resto? A versão dele, é como a Grace falou, toda história, se envolver mais que uma pessoa, ela vai ter mais de uma versão, não tem como, é a versão dele, a versão que ele quer passar. Só fazendo aqui um paralelo aqui entre Machado e o personagem dele, o Braz Cubas, que eu depois estive pensando, o Braz Cubas era aquele cara que estava atrás do status, quando ele quis ser deputado, quando ele quis ser ministro, ele queria o status para manter o seu status quo naquela época, que era importante tudo, ele que vinha numa família de origem mais abastada. Já o Machado veio de origem humilde, foi um dos fundadores da ABL, foi o primeiro presidente da ABL, mas a cadeira número um ele concedeu a José de Alencar, que foi o seu antecessor no romantismo. Isso aí é muito legal, não é? Assim, a diferença entre o personagem, porque muitas vezes a gente confunde o personagem com o autor, com o escritor, mas ele deixa isso assim, bem claro da diferença. Interessante, viu isso? Fazendo um paralelo também, uma intersexualidade, na verdade, com o Dom Casmur, já que a doutora Luciana falou do Dom Casmur aí, tem uma parte do livro em que ele fala que o, assim que o marido da vigília começa a desconfiar, começa a desconfiar e que ao receber aquela carta, e aí ela manda um bilhete, olha, ele voltou pra casa, estava chateadíssimo, não falou comigo e tal, passou uns cinco minutos olhando pro Ionho, ficou olhando pra ele, sério, carrancudo e tal, depois de cinco minutos ele abriu um sorriso e se acalmou. Será que ele ficou pensando, esse menino é meu filho ou é filho do outro? O que ficou com as disciplinas foi isso, pra mim, igual o Dom Casmur, né? Aí, aí ao final ele pensou, pai é o que cria, abraçou o menino. Deve ser tirado essa conclusão. Porque, eu não sei o que ele concluiu, eu não sei se esse sorriso foi, rapaz, se for filho do outro, já era, ou não, esse menino tá mais parecido comigo, enfim, a gente não tem dados pra concluir. Só a única informação que a gente tem é que ele abriu um sorriso e pronto. Aí a gente não sabe se esse sorriso é sarcasmo, ironia, ou é uma conclusão de uf, relaxei agora, é meu filho mesmo. Não sei. Que é como acontece, Dom Casmur, a gente também não tem, não tira uma conclusão, né? Até hoje a turma discute, traiu ou não traiu? Até hoje fica no ar, né? E acaba que roda, roda, para nisso, né? Para nisso, ninguém chega a lugar nenhum. É porque não é pra chegar, é porque não é pra chegar, meu povo, né? Em outra oportunidade, nós vamos ler, Dom Casmur. Então, na realidade, eu acho que vai chegar no que a gente quiser chegar, quem conduz é a gente, eu vou por um lado, você por outro, você acha que ele traiu, eu acho que não, então... Existem elementos que lá, existem elementos, existe quem diga, ela traiu e era pra trair mesmo, se eu fosse ela queria trair mesmo. Tem certo. Tem mesmo. No meu clube de leitura, as meninas concluíram que era isso aí, que ele traiu e ele mereceu. Porque ele mereceu. Elas concluíram isso. Tu imagina, o que isso merece hoje, tu imagina na época, porque o que era... Tu imagina como era difícil, quer dizer, você revelar ou então escrever o que... Desnudar a sociedade naquele tempo, como ele fez, né? Desnudar a sociedade e revelar uma traição, uma traição de uma mulher que nem se sentia culpada, não estava nem aí, inventava mentira, chegava, abraçava o marido como se nada tivesse acontecido. Então, ele mostra exatamente isso. Isso que já existia desde os idos mil e... do século de antes de Cristo, mas que eram as coisas... Como diz um... um historiador sertanejo da minha terra, ele diz assim, sabe quem é que se importa com valores, com honra? é classe média. Pobre, nem rico, então nem aí. Pobre, pobre e rico, então nem aí. Isso faz o que quer. Quem é escravo da moral é a classe média. Então, na realidade, ele desnuda aquela classe, aquela classe de nobres para o resto da população de uma forma que você vai se envolvendo. é tão engraçado que ele... que você pode observar que 80% dos capítulos ele fala do romance. Mas ele não tem... Aí você vai se envolvendo, ele não tem um detalhe assim mais... como é que eu te digo? Mais pitoresco, mais sensual. ele fala do romance... É mais intimista, né? É, exatamente. Mas um detalhe íntimo, ele não fala. E você vai se envolvendo, e 80% é aquele romance que ele fala, aquele romance daquela... proibido, né? Para a época. Ah, eu até pensei que quando ele morresse, o homem morresse, ela ia ficar com ele, mas eu não me lembrei. A Luciana se lembrou. Estou acredito, Luciana, que eu não me recordei de nada da minha... quando eu li esse livro. Eu lembrei, eu lembrei. Eu lembrei. Eu sei que eu achei... Claro que não tem como lembrar tudo, que faz tempo, gente. A gente lembra, assim, do principal, né? Pois eu não me recordei de nada desse livro. Eu achei até... Fiquei na dúvida se tinha lido mesmo, mas li. Li que eu me recordo que li, mas não me lembrei de quase nada dele. Eu lembro principalmente as frases mais conhecidas, né? Afinal, a frase da... Que era o que eu queria chamar agora também a presença da Marcela, né? A cortesã lá, a prostituta de... É, a gente... A gente tem a Marcela... Clássica. Essa frase é conhecidíssima também. Sim, sim. A gente estava brincando lá na escola. Qual, Rafael? Qual? A primeira... A primeira mulher da vida do Brás Cubas, que foi a Marcela, que era a prostituta de luxo e tal, que aí tem a frase clássica que é Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. 11 contos de réis, é. É. Mas ele diz que amou. Mas ele diz que amou, apesar dos 11 contos de réis. Né? Isso é que é o curioso. Sim, sim, sim. Ele considera que amou, né? Não sei se ele está sendo irônico, ele está sendo irônico aí? Não, irônico é a especialidade dele, né? É ele. É, não, mas ele falou que ela é o amor. Não, não, é que ele ter amado é capaz de ter amado. Na época também... É o que ele quer amado. Quando você é jovem, ele fez de tudo. Ele roubou dinheiro de casa para comprar coisa para ela, comprar joia, enfim. É a paixão, né? Aquela paixão juvenil. E aí, Mundo? Ele mudou embaixo da casa. O pai e a mãe... Meu, o pai esperando por ele lá fora para levar ele para... para o... para a Coimbra, né? Para a Cotidão. Para a Cotidão. Isso. Eu acho... As peripécias dele que botaram ele para estudar fora também para separar, né? Essa situação, né? Foi por isso também. E isso é muito comum ainda hoje. Tem gente... Tem umas famílias abastadas aqui que quando tem algum namoro, alguma coisa errada, que mandam o menino para intercâmbio. Isso é normal ainda hoje. É normal ainda hoje, infelizmente. Verdade. Verdade. Tem mesmo, viu? Não, você vai passar uma temporada fora. Quando você voltar, você vai amadurecer lá fora, né? Você vai curtir lá fora que ninguém vai saber de nada do que você está fazendo. Quando você voltar, você vai ter gastado suas energias lá e aqui você vai voltar uma pessoa mais séria, né? Mais comprometida com a vida. Verdade, Rafael. Tem isso. Ainda tem, viu? Ainda tem isso. Muito. Eu não sei se eu estou comprometido com a vida, não, né? Porque aquela casinha na gambôa... Aquela casinha na gambôa foi uma saída de mestre ali para eles. Ô! É engraçado, gente. É porque a gente... É 17 que diz a Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de rei. Nada menos. É, amou-me. Nada menos. Amou-me. Uma coisa interessante também do Machado de Assis é que ele era muito para frente em relação à época que ele vivia. O romance ambientado em 1800, por volta de 1800, mas já se falava em traição, se falava em prostituta, se falava em furto, naquele comportamento meio errático lá do Kinkas Borba. E ele falava, e o interessante é que ele caiu nas graças daquele público daquela época, sem chocar. E eram comportamentos assim... Devia ter chocado, devia ter chocado, é porque a gente talvez não saiba. Eu acho que ele chocou. Não, mas pelo sucesso que ele fez em tudo quanto foi canto e todas as classes que perduram até hoje, isso aí mostra... Porque ele publicava isso aí em folhetins, então eram jornais, não era um livro como hoje é impresso, que a gente só compra quem quer. Não, todo mundo tinha acesso, todo mundo tinha jornal, todo mundo lia o jornal, estava lá o folhetinho. Todo dia tinha um capítulozinho publicado, escrito, não é como o livro hoje, que a gente compra ele inteiro. Não, é a novela, no caso. É como se fosse a nossa novela. É isso, o capítulo da novela que a gente fica esperando para assistir. Os romances dessa época eram assim, folhetinhos. Esse não foi diferente. Mas eu acho que ele chocou quando ele teve essa transição do romantismo para o realismo. Então, como eu acho que ele chegou a chocar, porque ninguém estava acostumado tanto pela temática como pela própria estrutura do texto. Pelas críticas sociais que passaram a existir. Essa minha adição aqui, que é a dos meus meninos, tanto a Jate como o Felipe Leira no Ensino Médio, como diz a Grace, diz que ele inaugura o realismo no Brasil. A primeira obra do realismo é essa. Eu gostei da minha adição, viu? Tem também muitas notinhas explicando toda a cultura que ele derramou aqui. A gente fica... Quem é? A gente vai... A minha também tem muitas notinhas de Roda Pé. Mas a minha outra adição, a minha edição do Dom Casmurro, ela ainda é mais interessante, porque ela puxa umas setinhas, aí explica o que é aquela palavra daquele tempo, sabe? Tem notinha do Roda Pé, tem setinha, ela é toda interativa, sabe? Achei massa. Eu acho que se eu tivesse lido esse numa adição como aquela, eu tinha ainda gostado mais dessa releitura, sabe? Bem legal. Agora eu vou trazer uma provocação para vocês, que eu sempre tenho essa provocação, eu sempre me fiz essa pergunta, aliás, sempre me fiz, não. corrigindo. Quando eu cursei um tempo letras na UFC, um professor chamou a atenção para isso, ninguém nunca chegou a uma conclusão, mas eu quero que vocês observem, a partir de agora, quando vocês forem ler Machado, o tanto que ele fala do número 3. Tudo para ele está relacionado com 3, 3, 3. É um trio amoroso. Sempre tem alguma coisa com 3. E se vocês forem ver os contos dele, alguma vez eu peguei uma coletânea de contos dele, não sei se é o Papa Isavus, enfim, eu acho que só teve um ou dois contos que ele não bota o número 3, enquanto o resto tem 3. E ele tem uma fixação por esse número 3, que aí a teoria que a gente foi desenvolvendo é que ele é muito partidário da questão da tese, antítese e fazer a síntese. A síntese. Eu acho que eu vi muito disso também aí, porque assim, ele bota as duas... O Brasculas, ele é um personagem meio ambíguo também, às vezes ele age de um jeito, às vezes ele age de outro, e quando a gente mescla os dois, tem a síntese, né, da pessoa que era o Brasculas. Então, eu acho que... Eu levantei... Então, eu vou botar essa pulguinha atrás da orelha de vocês também, para vocês passarem a observar essa fixação que o Machado tem, tanto pelo 3, ele tem muita simbola nos textos dele. Tem, eu não estava vendo aqui. Foi não, Rafael. O 3 e as andorinhas, andorinha também sempre está presente, claro que com a frequência menor do que o 3, mas as andorinhas também estão muito presentes. Andorinha com o azul, o número 3, mas o número 3, assim, é uma coisa que pode observar. E até mesmo poder dar exemplos, tipo, pulando, correu, e caiu, e andou. Sempre são 3, a iluminação são 3. É uma coisa que, se você começar a observar, isso vai virar uma coisa de paranoia também. É um número místico também, o número da trindade, Cristo ressuscitou depois do terceiro dia, e por aí vai. Todo esse pessoal tinha esses estudos cabalísticos dos números, da numerologia, e eles não se afastavam muito disso, não. Ele era até chamado de bruxo, né? Sim. O machado, o machado, o machado, mas ele lia muito, fazia muita referência à Bíblia nos textos dele. É. E na Bíblia, o número 3, ele tem muitos significados, né? Sim. A trindade, acho que tudo isso tem, tem algo, deve ter alguma explicação aí que ninguém nunca achou. Hum, interessante. Eu acho muito legal quando eu falo isso, todo mundo sempre fica com a mesma cara de, vale, é mesmo. lá quando ele, tinha as três mulheres quando ele morreu, né? Ele sempre fala que tinha três, preste atenção que eram três, vou falar aqui, depois vocês me perguntem quem é, tal, 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 né? É muito interessante mesmo, bem legal. A gente dá vontade de ler de novo para sair procurando, né? se eu acabei de ler algum livro do Machado, eu vou ler a obra dele toda de novo. É sempre assim. Mas o que mais que vocês têm para chamar a atenção aí desse Memórias Póstumas aí? É só complementando aí o que a Tracy disse, um detalhe que ela falou, que nós estávamos comentando, se chocou a sociedade da época. Deve ter chocado também. eu estava ouvindo a entrevista do do Valcy Carrasco, que escreveu que filmou, eu nem vi, eu não conheço a Verdade Secreta, que é a... É puxado, viu? É puxado. Eu nem vi a um e nem vi a dois, mas o cara... É a série Verdade Secreta? A série Verdade Secreta. É, ele perguntando, ele dizendo, ela questionando exatamente isso, se ele não... não trouxe essa dois assim, para chocar a sociedade. Ele disse, não, eu não choco, eu revelo a verdade. Entendeu? Aí, numa entrevista dele aí que eu vi, eu nem assisti nada da Verdade Secreta, nem a um e nem a dois, quero até te dizer, mas eu achei interessante. Então, eu acho, Grace, que ele chocou, sabe? Chocou a sociedade da época, só que a gente acha uma bobagem hoje, mas nós estamos falando de um bocado de anos, de 1800... Aqui o romance se passa, ele fala 1800 e... Mais de 200 anos. Mais de 200 anos, é. Então, aquela época, você revelar isso era muito chocante, era muito impactante, eu acho que as moças com certeza não podiam ler um livro desse, né? Porque, provavelmente, a sociedade se via ali naquelas palavras... E o 869 foi quando ele morreu, que ele diz aqui. Não está me sentindo. É, Rafael, ele não teve... Rafael, eu te cortei, desculpa. Não teve, não. Não teve, não. Machado, não. Ele se casou com a Carolina, né? Com quem ele viveu até o fim dos dias e tal. Foi, mais de 40 anos, eu acho. Ela morreu antes dele, mas eles não tiveram filho, não. Ela foi importante para a carreira dele, também, para ele se dedicar à literatura, enfim, mas eles não tiveram filho, não. Não transmitiram a ninguém o legado da miséria deles, não. É. Do mesmo jeito. Mas, no caso dele, você tinha tido um filho pobrezinho, o legado que ele tinha para superar o pai, coitado. Era difícil. A pressão psicológica que esse pobre ia sofrer. Ia ser difícil, viu? É difícil. Muita cultura, né, gente? Muito culto, extremamente culto. Demais. eles dizem que ele não tem, pelo menos aqui no livro que eu li, onde conta a biografia dele, não se tem registro dele estudando em escolas. Ele era um alvo de data. O cara aprendia tudo. Ele era neto de escravo. Ele era neto de escravo. Ele tinha pele escura. Ele era negro também. Recentemente, é que foram recuperar a verdadeira identidade do Machado, porque ele sempre foi embranquecido e tal. E foram recuperar a identidade dele como o Machado, como um homem negro e tal, que ele nunca foi visto como negro, que ele era, né? É verdade. A mãe dele é a Soriana, ele foi autodidata, começou a escrever com 14, 15 anos para alguns coletins, alguns jornais da época. E parece que a mulher dele foi que o apresentou aos clássicos, aos clássicos portugueses, aos clássicos da época que ele foi diversificando a cultura, o entendimento literário dele. Aí chegou onde chegou. E até hoje a gente falou dele. Ele falava outras línguas a gente também, acho que falava, né? Parece que falava. Porque ele cita tanto, coloca francês, parece que falava. Porque naquela época o francês era o inglês, né? É. Desde hoje. Seu filho é tudo o dinheiro que manda. Naquele tempo a França era o país mais rico e era o mais dominador. Pronto, é o dinheiro. Hoje nós somos os Estados Unidos. Daqui a talvez 40 anos nós temos que aprender nosso sílaba, aprender a chinês, aprender a falar chinês. É certamente. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso. É verdade. É. Não dá. É. É, mas... Mas é isso. Acho que... Assim, por mim, eu passaria horas e horas falando de machado aqui. Vocês quiserem falar mais coisa, falar sobre o humanitismo do Kinkas Borba, os outros... Pois, esse humanitismo era muito interessante, né? O humanitismo, eu me lembro daquela frase também, eu sempre me lembro do ao vencedor às batatas, também é outra frase. Inclusive, tem um livro aqui de teoria sobre o machado que é que o título é esse, ao vencedor às batatas. Eu achei genial quando ele bota que o humanitismo osculou o humanitismo. Os dois, quando ele beija a... Eu vi, não. Quando ele beija alguém, agora eu não lembro quem. Não sei se é... Não, na vigília, não. Alguém, enfim. Ele bota que o humanitismo osculou o humanitismo. Então, é... É aquela coisa que... A teoria do humanitismo é meio que fazendo uma sátira ao darwinismo, né? A seleção... Seleção natural. Sendo que os mais só eles eram selecionados pelo humanitismo através da guerra, né? A paz não era interessante. O que era interessante era a guerra, que era necessária para a humanidade, enfim. E aí tem a frase do ao vencedor às batatas, porque voltava... É como se existisse dois povos e aí existe um campo de batatas. Então, se os dois povos não guerrearem entre si, tem batata, mas não tem batata suficiente para todo mundo, então todo mundo vai morrer de inanição. Então, um tem que ganhar do outro para ser mais perdo. É o vencedor às batatas. É um ganho e outro perde, né? É a competição que a gente vive hoje, né? É. Até mesmo nas escolas, hoje, as escolas preparam para você competir, para você ser o melhor, você ter o primeiro lugar, você estar em primeiro lugar. Sempre, sempre. Não é incrível. Não é aquela coisa da solidariedade, todo mundo caminhando junto, é a competitividade, que é do capitalismo mesmo, inerente, né? Que hoje em dia, na verdade, também, até nós do Ministério Público estamos tentando mudar para trabalhar com negociação, para sair do pé de ganha para o ganha-ganha, né? Isso. Para encontrar um meio, né? Um meio termo. Onde todo mundo ganha. E a gente consegue isso como? Construindo, compartilhando, tentando, né? E não só... É do meu jeito. É só do meu jeito. Não, é só do teu jeito. Não, espera aí. Vamos aqui ver. Né? Eu acho que... Mas eu tenho uma visão muito diferenciada, Luciana. Vou te atropelar, como sempre faço? Atropelar, minha amiga. Atropelar. A gente está acostumado. Fica tranquilo. A gente está acostumado. É porque o Rafael... Você não atropelado é você. É, exatamente. Não, eu tenho uma visão diferenciada nisso aí. Eu acho que esse ganha-ganha, acho que esse... que a gente tem que ingressar o mais rápido possível. Nós estamos muito atrasados, nós brasileiros estamos muito atrasados, nesse modo, nesse play aí de ganha-ganha, de negociação, em todos os aspectos, inclusive na área criminal. Os Estados Unidos, já há muito tempo, desde que nós, em razão do acesso à justiça, que já foi uma garantia que se deu ao cidadão desde a Constituição, nós tínhamos que ter, migrado para esse lado, implementado e estimulado os nossos profissionais para isso. E nós estamos muito atrasados em relação a todos os países. E por que que a gente está... Atrasadíssimos. Atrasadíssimos. Nós temos que partir rapidamente para isso aí, porque senão a sociedade vai entender que nós não servimos de nada, nem nós, do Ministério Público, nem a polícia e nem o Poder Judiciário. Então, nós vamos ter que perder os anéis, mudar esse conceito aí para não perder os dedos, porque nós vamos chegar no... Quer dizer, nós já não estamos atendendo às expectativas. Eu sempre falo, eu que trabalho na área criminal, a Cris trabalhou um tempo aí no Júlio, 80% dos enquetes policiais são arquivados, porque a autoria não é definida. Meu povo, pelo amor de Deus, são... Eu vou botar um inquérito para cada um. Então, são 80 pessoas que morreram porque eu não descobri quem é a autoria. O que é que eu estou fazendo? A sociedade vai ter, vai acreditar em mim, vai confiar em mim se eu não consigo alcançar isso. Exatamente porque nós estamos correndo atrás de uma coisa que é inalcançável. Ao revés de... que se a gente já tivesse implementado essa cultura que já vem sendo implementada em outros países há muito tempo, como na Itália, como nos Estados Unidos, eles já sacaram isso há muito tempo, porque nós não podemos trabalhar nesse viés, porque nós vamos se perder, nós vamos nos tornar inoperantes. Aí a gente tem que implementar na nossa cabeça de promotor de justiça essa cultura de negociação, de negociar com o delinquente, de negociar com as partes, de negociar com todo mundo para poder chegar num consenso, porque nós não estamos conseguindo abarcar a demanda dos conflitos que vêm surgindo. Então, a gente tem que implementar na cabeça do povo. É uma mudança de paradigma, amiga. Exatamente. A cara do Manel, esse negócio de mudança de paradigma. Pois é. Pois é, uma mudança de paradigma que tem que ser implementada o mais breve possível, porque o brasileiro não tem essa cultura e tem que começar... Nós, eu estou dizendo nós, operadores de direito, trabalhando com direito, nós temos que começar com isso, porque senão nós vamos perder, 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 perder. Isso é verdade. E quer dizer, a categoria que não representa a sociedade, ela vai ser desprestigiada. É, está fadada ao descredo. Exatamente. Então, nós, pelos nossos salários, pelos nossos salários, pelas nossas garantias conquistadas, temos que mudar isso na cabeça dos nossos colegas e das nossas. É mesmo. Estamos tentando. Pois é. Estamos tentando. Vocês estão me escutando? É isso. Então, Rafael, não sei se a gente pergunta se a Juliana quer falar. Quer falar? Juliana, você está tão quietinha. Fala aí. Gente, eu estou calada hoje, porque eu não li. Eu vim aqui só passar essa vergonha de vir para um clube de livro sem ter lido o livro. Mas foi porque eu demorei a comprar, aí depois eu vi que não ia dar tempo, aí eu existi. Mas vocês falaram com tanto gosto que agora eu me arrependi de não ter lido. Ah, mas é bom tempo. Juliana, eu tenho um... Para te falar, a primeira é que é muito bom quando alguém vem para o clube sem ter lido, porque, assim, ela vê o que a gente está conversando, pode instigar você a ler e pode contribuir também com o que a gente está conversando. Não necessariamente precisa ter lido para falar. Principalmente do que a gente está conversando, que a gente às vezes conversa meio de forte mesmo, conversa com as coisas que não estão necessariamente ligadas ao livro e é isso. E a segunda coisa é se demorou a chegar, fala com a gente que a gente consegue o livro, dá um jeito, que dá tudo certo. No final dá tudo certo. Se você se envolver... Doutora Luciana, por licença, a senhora está me ouvindo? Estou sim, Peter, perfeitamente. Está me vendo? Você está bem bonito aí. Estou me ouvindo e me vendo. Me desculpem eu interromper, é porque a gente está até agora alinhando aqui os microfones do plenário. e como a gente usa muito a ferramenta do Teams, então foi o ideal que vocês estão aí para testar. E a gente está aqui para testar, entendeu? Está ótimo. Então eu peço... Realmente eu peço desculpa, mas é porque é uma necessidade. Está bom? Então vocês estão me ouvindo bem. Eu agradeço, eu agradeço, viu, Peter? Porque o CEAF agradece, porque o CEAF usa muito. Aqui eu e a equipe aqui da CEL. O Carla também, não eu. Eu estou falando agora no microfone de bancada, está bem-vindo. Segue a me ouvir também, hein? Carla. Oi, Carla. Oi, doutora. Tem mais alguém falando aí, Peter? Tem, tem. Eu ouvi o microfone da bancada, só não sei o nome do locutor. Ele vai falar aqui. Foi o Daniel que falou. O Daniel. Está bem direitinho também, viu? Bem bonzinho. Vocês estão ouvindo bem, né? Agora o Daniel vai ser o presidente da sessão aqui. Agora vocês conseguem. O presidente Daniel. Tudo bom, gente? Boa noite. Sou o Daniel, técnico de áudio da CEL Telecom. Tudo bom? Estamos aqui até tarde, é porque é para ficar bom mesmo. É importante mesmo esse feedback de vocês, se vocês estão ouvindo bem. Estamos. Está saindo tudo nítido. Está um volume bom. Ótimo. Vocês estão ótimos. Estão atrapalhando muito bem. A gente está ouvindo tudo. Estamos muito felizes. Ação por uma causa nobre, doutora. Não, eu estou só complementando. Vocês não querem o feedback? Foi bem. Estamos dando. Está ótimo. Estamos de ouvir muito bem. Pois então está, pessoal. A gente vai deixar vocês continuarem. Para não atrapalhar vocês. Só isso. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Voltando para o Rafael, que ele estava falando com a Carla, não é, Rafael? Estava. Eu estava dando as boas-vindas à Carla também, que acho que é a primeira vez que ela participa. Falando a mesma coisa que eu falei para a Juliana, Carla, não tem problema não ter lido. Pode contribuir, inclusive, com as experiências anteriores de leitura. Acho que é isso que enriquece mesmo o clube de leitura. Essa semana, mais uma vez, dando um exemplo pessoal, eu participei da semana do livro e da biblioteca do IFCE. Me chamaram para falar sobre o pacote de texto lá. Eu estava conversando na mesa, fui eu e uma amiga minha que tem um perfil também de biblioterapeuta e tal. E ela falou muito da importância de ter gente que não tenha lido nos clubes de leitura. Falou, olha, eu sei que encorajar e tal. Não é porque você não leu que não é para participar. Não, ao contrário, a gente quer justamente porque nesses clubes de leitura a gente conversa sobre experiências de vida de outras leituras, enfim. Então, é isso que enriquece. Então, fique à vontade para começar, não é não, Richardson? Obrigada, Rafael. Eu realmente estou aqui para tentar, estimular esse sentimento de vontade de leitura, né? Eu quero ler, eu quero melhorar a cada dia e eu sempre tenho vontade de participar. Só que aí, eu já participei outra vez, acho que foi o primeiro livro, mas eu vou fazer o esforço de colocar na agenda o horário da leitura, tá bom, Rafael? Por nós, pelo Ministério Público e por todos. Excelente. Porque a gente se enriquece e enriquece nosso trabalho, lógico, né? É verdade. Carla, eu vou lhe dar uma dica, eu sou muito enxerida, eu vou lhe dar uma dica. Olha, eu era muito angustiada porque eu gosto de ler e eu trabalho muito e eu sou daquelas, diz o meu marido que eu sou doida. Antigamente chamava CBF, doida, sei lá o que diabo é que eu sou. Eu sei que é doida, isso eu tenho certeza. Isso é doida, isso é doida. Pois é, aí eu fico angustiada se eu estiver vendo o processo e eu deitada com o lado sabendo que tem o bicho me esperando. Aí eu vivo para morrer, sou refém de, tá entendendo? Eu não consigo deixar uma coisa para amanhã, por exemplo, a minha meta, coitada, eu falo até matar meus assessores. o cara que é meu assessor, se ele passar, pronto, o pobrezinho ali está passado, porque, coitadinha, aí eu não quero deixar para o outro dia, sabe? Eu sou assim, aí eu me via muito angustiada porque eu não tinha tempo de ler. Aí eu fiz um propósito da seguinte coisa, nem que chova canivete. Todo dia eu leio dez páginas do livro, todo dia eu leio dez páginas do livro. Muito bem, muito bem. Qualquer livro, eu estou lendo um livro, e aí eu tenho uma religião, aí eu leio um profano e um da religião, um profano e um da religião. E aí, essa religião... Não, é porque essa religião exige muito de você conhecimento. Se você não tivesse até lascada. Então, eu fiz esse propósito e eu tenho alcançado muitos benefícios com esse propósito. Tenho conseguido, entendeu? Por exemplo, o Bráscuba, eu terminei, a Luciana perguntando, ali se você terminou, a gente se encontrou, eu digo, eu estou terminando. E eu comecei e faço o propósito. Às vezes, eu calculo, se estiver muito perto, por exemplo, é um mês, se estiver muito perto, eu calculo, eu aumento um pouquinho, sabe? Deixo uma margem. É, deixo uma margem para poder ler se eu não estiver com muito sono. Então, a gente tem, eu, sinceramente, eu estou com mais ou menos uns três anos que eu fiz esse propósito. Eu tenho alcançado muitos benefícios, sabe? Pois é, foi um propósito que eu fiz comigo e eu alcancei o benefício. Às vezes, a gente, tu sabe como é, né? Às vezes, o marido fica achando ruim, liga a teletra, não sei o que, e aí você vai contemporizando, querendo mandar para a caixa prédio, querendo, mas é assim mesmo. É, a questão da leitura é um hábito. Então, se a gente consegue reestabelecer o hábito e tal, e o hábito da leitura é um negócio que começa lento e depois, com o tempo, a gente vai adquirindo mais. Começa com cinco páginas, dez páginas, aí depois você já está lendo vinte, depois você não consegue largar um livro antes de ler cinquenta páginas, trinta páginas, cinquenta, cem. Esse, esse Memórias Póssegas que eu fui ler agora, eu comecei e foi no domingo. É domingo, danado, viu? Então, assim, eu botei a meta, eu tenho que ler, porque eu preciso ler o mais perto possível para ficar tudo aqui na memória e tal, anotado, mas eu tenho que ler o mais perto possível, então foi isso que eu fiz. Gabriel, o Rafael, tu é casado? Sou casado, tenho uma filha de quase três anos. Ah, tá certo. Tua mulher gosta de ler? Depois que ela dorme. Ah, então tá certo, que eu ia perguntar. Minha hora de leitura é depois que ela dorme. É que eu tenho dividendo a hora de leitura e a hora de escrita. Isso aí já diminuiu. Eu também escrevo. 30% do teu serviço. Diz que tu tá na frente, que tu leva uma vantagem sobre ela, porque tu é homem, ela é mulher. Ela tá dizendo. Ah, entendi. As relações conjugais, tu já diminuiuí aí 30% do teu serviço. Com certeza. Mas tudo bem, deixa quieto. Não, mas a gente, a gente é muito bem dividida as tarefas lá em casa. Quando um bota pra dormir, o outro bota o jantar e vice-versa. Nossa, nossa, hoje é assim. Tá certo. Tá certo. Deixa de ser mentirosa que no teu casamento não é assim não. Meu marido faz seu supermercado, meu marido faz tudo, graças a Deus. como é? Eu sou o Marido. Não tô vendo mais ninguém no vídeo. Eu tô vendo, todo mundo. Eu tô vendo, só que a Grace tá congelada. Pra mim, o Richard tá congelado. O resto tá se mexendo. Não, porra, eu não tenho ninguém congelado comigo. Eu queria que tivesse congelado essa tela aí do... do MP. Do Peta? Do MP. Do MP. Do escrava que é atrapalhada e eles podem ficar com o Peta Verão. Quando for, eles se embora logo. Ei, vamos então, Rafael. Decidi o próximo, né, gente? Muito bom, velho. Acho que agora todo mundo já deu seus consideraços. Tem algum outro ponto que vocês gostariam de falar? Opa, Richard, você vai pegar a mão. E aí, Richard? Tá mudo, Richard? Mudo. Tá mudo, Richard? Continua mudo? Mudo. Richard, se fosse eu, eu ia dizer, o problema está entre a cadeira e o computador. Mas como é você, eu não me acho... É isso que não, é isso que não. É você, se faz você. Só a doutora Greciane que tá com a tela preta. O resto... Já tá congelado, gente? Tá congelado. Não tem nada, Greci. Só tu mais... Nós mais estamos te ouvindo. Mais estão ouvindo? Deixa eu mexer aqui a tela aqui, galerinha aqui, ver se dá. Deu? Não. Não, deu não. Continua congelado. Eu tô vendo a Greci lindamente, com esses óculos e as duas telas de Antônio Bandeira lá atrás. Eu tô vendo essa cena, sabe? Que parada. Vixe, gente, eu tô mexendo. Estão vendo? Só a Alice, eu não. Vixe, então vai, deixa quieto. Mas deixa quieto, dá pra te ouvir, que é o mais importante? Gerson Macedo de Carvalho. Olá, doutora. Doutora, só pedindo licença aqui, doutora Luciana. Falando aqui no nome do SEAF e da escola referente o link. Eu tava voltando de bike lá da procuradoria e tava aqui escutando, era de bike pedalando e escutando, tá certo, doutora? O link, eu tô disponibilizando toda a vida na nossa plataforma. Eu me comprometo aí das pessoas que estão inscritas quando for véspera, eu encaminhar um e-mail com esse link pras pessoas que já estão inscritas. Todo mundo que estiver lá, aí pra me dar uma reforçadazinha, eu pego e encaminho o link, tá certo? Véspera do evento do dia, tá certo? Excelente. E daí eu posso pegar aqui o gancho do Richardson pra gente tratar daquela parte mais prática, Rafael? Viu, Grace? A gente tava conversando, eu e o Rafael, e a Marcela, e até eu comentei com o Plácido que a gente acha que não deve ter um livro em dezembro, a gente deve ter o de novembro, não é porque dezembro é o mês curto? É, é. Deixa pra janeiro. Deixa pra janeiro. É. Pronto, aí a gente desce o dia de novembro e deixa esticado um pouquinho o prazo pra leitura e faz o encontro em dezembro. O que é que vocês acham? Na primeira ou segunda semana de dezembro? O que é que vocês acham? Beleza. Eu acho ótimo. A gente até define, né, qual quartal. A quarta-feira seria, né, a gente pode até definir aí antes da gente encerrar, mas deixava, deixava já essa data porque dava uma esticada maior e o Rafael sugeriu da gente tentar o encontro presencial pra fazer como se fosse uma confraternização dos que estão inscritos no clube, né, que somos nós que estamos sempre aqui. Com mais a doutora Suzane, a Ana Beatriz disse que teve uma missa da escola do filho dela no mesmo horário, por isso que mais que ela ia acessar depois, né. Acho que a doutora Suzane teve algum problema porque ela disse que vinha, eu acho que ela vai querer ir. Então, vocês acham que já daria pra gente fazer? O Rafael até sugeriu. Diz aí, Rafael, como era a tua ideia? Não, a ideia seria fazer um encontro presencial mesmo, ou num café, ou algum canto assim. ou na sala lá, no auditório da escola, pode ser também. Pode ser. É legal pra atingir a escola. Com certeza. É, pode ser também. A gente, o CEAF, você organiza um lanchinho, alguma coisa, entendeu? Um café, um chá, um coisa. Foi legal, doutora. Gostei. Gostei. É, vocês acham? Gostam da escola, achei hoje. Gente, a escola continua, a escola foi pro Cambeba, ou a escola continua onde era? Tá lá, no mesmo lugar, na Assunção. Tá. E aí, agora, eu só acho que o horário teria que ser mais cedo, né, gente? Vocês acham que daria? Era longo pela manhã, né? É, se todos pudessem, eu queria colocar em votação aí, né? Qual seria o melhor dia, o melhor horário? A gente faria extraordinariamente essa, né? Esse público seria... Se for mais cedo, eu acho que umas 5 horas da tarde daria melhor, não? do que de manhã, porque de manhã pode ser que tem audiência, enfim. E numa sexta? Numa sexta-feira, geralmente, não tem. Richardson, tu tem aí o calendário pra ver uma sexta-feira que não seja aquela da semana do MP? A sexta anterior, de dezembro? É, a sexta-feira de dezembro, deixa eu ver aqui. 10 de dezembro. Pronto. A semana do MP começa 14, né? É justamente, doutora, aquela data do evento da semana do curso de negociação, que é o último dia, que é dia 10, que é na sexta-feira. Só que é pela manhã, não acavalha. A gente tá tendo um curso de negociação na sexta-feira, só se a gente colocasse pra sexta de tarde. É. O que é que vocês acham? Não, sexta-feira eu tô na Taíba. É, né? É coisa boa da Tateciane. De manhã, eu tô aqui. Quinta-feira, dia 9 de tarde. Quinta-feira, dia 9, é a tarde? Ou até podia segurar a quarta, podia até também segurar a quarta. O que é que você já tá quarta? Já tá na quarta, né? O antigo dia, só modificava a hora pra gente fazer mais cedo, pra gente se confraternizar, né? Que é o que vocês acham. Mas a gente tem que ir. Vai ser transmitido também, a gente faz híbrido, né, Richard? A gente coloca o equipamento. Eu deixo o equipamento. A gente tem feito, a gente fez um curso do carro da TPP todinho agora, híbrido, né? Presencial, transmitido. Então, a gente consegue fazer na auditória da escola. Eu, particularmente, eu voto pela manhã. Tu vota pela manhã? Mas na manhã da quarta? Da quarta. Uma manhã, um dia pela manhã, é. Aí tem que ver se o povo pode, né? O pessoal pode. Faz um grupozinho de WhatsApp só pra isso, com data prevista pra ele ser exterminado. E aí define a data põe em votação e tal, horário, dia. E aí fica melhor. Fazer um grupozinho de WhatsApp do Clube de Lei dos que estão inscritos e frequentando, né? É. Estou tão. Estou tão. É só pra definição. Peraí, Grace. Peraí, deixa eu dar a sua opinião. Inclusive, eu acho que esse grupinho deveria existir pra mandar o link, viu, queridinha? Também pra mandar o link, pra gente enxertar textos e dicas. Eu não quis sugerir. O Rafael colocar as dicas aí dos clubes que ele vai, que ele media pra gente se quiser entrar, né? Participar também, né, Rafael? Pra Grace dar dicas pra gente, também valiosíssimas, dos das obras dela, dos, né? Do que ela participa, das feiras e tal. Doutora, meu pai tá com uma mão levantada. Diga, pai. Boa noite a todos. Boa noite. vocês vão decidir alguma coisa que eu não vou poder opinar nem votar. Então, boa noite, foi um prazer participar. Claro que pode votar. Mas, o Rafael vota pelo senhor, viu, o Rafael vota pelo senhor. Pronto. Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer. Doutora Alice, eu até pensei nesse grupo do WhatsApp, mas como eu vejo as pessoas tudo fugindo de grupo, tanto, Luciano, ultimamente, eu fiquei na minha caladinha pra não sugerir isso. Mas é uma ideia, é uma ideia boa, maravilhosa, porque você encurta aí muita coisa com os grupos, botando, botando essas informações do Rafael, o link, decidir data, um imprevisto, isso aí é... Deixa eu te dar uma sugestão, Thiago. Já, 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 no campo das sugestões agora, é, o que eu faço no pacote de texto, quando uma pessoa se cadastra, eu mando um e-mail de boas-vindas e no e-mail eu boto, ó, se você quiser, pra não ser invasivo, sabe, se você quiser entrar no grupo, aqui o link, e aí a pessoa entra se quiser. Pronto. Certo, porque na nossa plataforma, Rafael, eu tenho a opção, assim, quem se inscrever lá num local, lá na plataforma, no clube de leitura, eu tenho a opção de ficar sempre entrando em contato, passando mensagem, tudo, entendeu? Mas as pessoas têm que se inscrever, têm que ir lá, escrever e fica lá, aí quando for véspera, eu vou, já passo uma mensagem, você pode, se você tiver alguma sugestão, você me passa, e eu passo lá na plataforma, entendeu? Eu posso até botar você como professor, aí você tem um direito a mais de postar o que você, eu libero você pra você postar as coisas, e a gente fica interagindo pela plataforma, isso é uma segunda opção, tem o WhatsApp, como a doutora Alice sugeriu, e também pela plataforma. Pessoal, só uma coisa, antes da gente continuar a discussão, a gente pode liberar a gravação, porque a discussão do livro já terminou, né? Pode, pode. Deixa eu parar aqui, eu vou parar a gravação, eu vou parar a gravação, tá bom? Então, só pra encerrar, Richardson, obrigado, mas a gente vai discutir agora, daqui a pouco a gente revela qual é o próximo livro. Obrigado a todos pelas contribuições. Vai.